Música A vítima foi morta por um interno com o qual dividia o alojamento no centro socioeducativo da Guimar Feitosa na zona centro-oeste de Manaus O instituto médico legal foi acionado para remover o corpo O crime aconteceu após atividades educativas, por volta das 11h30 da manhã desta quarta-feira O menor infrator, de 16 anos de idade, foi morto por enforcamento Ele respondia a processo pelo crime de homicídio O assassinato ocorreu dois dias após um desentendimento e fuga de um grupo de internos da unidade Mas a verdadeira motivação do crime deve ser esclarecida pela investigação da Polícia Civil do Amazonas A secretária de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania afirmou que o caso surpreendeu a todos Muita surpresa porque a unidade estava estabilizada Os adolescentes que não se evadiram estavam em atividades normais Escola, inclusive tinha acabado a aula E os outros que se evadiram e que retornaram estão, por medida disciplinar, sem participar das atividades Ainda segundo a titular da Sejusque, o autor do homicídio confessou o crime Ele completou 18 anos no mês passado, mas ainda teria que permanecer internado no centro socioeducativo por roubo qualificado Ele, como cometeu o ato infracional aos 17 anos, ele ficaria conosco até 21 anos Quando seria liberado compulsoriamente ou por decisão judicial mediante relatório avaliativo O acusado de matar o colega de quarto, utilizando um lençol para sufocar a vítima Foi transferido para uma unidade prisional do Estado Nenhum dos dois se evadiram antes de ontem Eles ficaram na unidade